E é, então, hoje trazendo para vocês mais um vídeo e dessa vez, finalmente, finalmente, são os leaks da box que eu acho que vocês estavam todos ansiosos e desesperados para receber, né? Mas antes, se você gostar do vídeo, deixa o like e se inscreva, cola no Discord que está aí na descrição, considera virar membro, são só 5 reais e você tem acesso a um cargo e a uma sala exclusiva no Discord, tem acesso aos vídeos antecipados e exclusivos aqui do canal, então já fica ligado aí que entre hoje e amanhã mesmo e quarta vão estar saindo os vídeos dos decks novos que estão chegando aqui no jogo e tem entrada gratuita na Carre Cup, que as inscrições já estão rolando, então se você for membro é só mandar um comprovantezinho ali, uma foto sua assistindo um vídeo exclusivo, com a parte do Ver Vantagens ali, né? Com o seu nick do YouTube e se você não for membro e quiser participar, é só pagar uma taxinha de 7 reais que você tem acesso ao torneio, tá bom? Então, agora sim, vamos começar, deixa eu só fazer uma coisa antes que é muita coisa que a gente vai ter que cobrir no vídeo de hoje, tá? Deixa eu só abrir aqui que eu fiz um mini roteiro, eu nunca faço roteiro para os vídeos, né? Tipo, é meio que pré-feita as coisas, deixa eu deixar, é ótimo, né? Deixa eu pôr o roteiro aqui do lado mais ou menos, né? E vamos começar porque a gente tem muita coisa para falar hoje e vamos começar falando que as... 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 As tuiinho, acho que é assim, pega? Vamos ver aqui. É que por a estrelhinha delas é foda. Enfim, as Live Twins vão ganhar, é... Se eu botar Live Twin, funciona? Evil Twin. Assim, você acha? Não acha? É, tem que botar a porra da estrelhinha, meu. Mas enfim, as Evil Twins vão ganhar... Ah, um... Pelo que entendi, ele falou que vai ser um novo Secret Pack. Mas ela já tem o Secret Pack, tá? Então, eu acredito que vai ser aquelas atualizações de Secret Pack Que normalmente acontece no jogo, tá? Só que as duas meninas aqui vão ganhar artes alternativas, tá? Foi isso que foi ligado Então, não são cartas novas, não são cartas melhores Não são suportes recentes aqui do Evil Twin, tá? São apenas artes alternativas que tem aqui Inclusive, aqui tem a da Alyo lá e da Kisskill, tá? São as artes alternativas dela que vão chegar no jogo, tá? Ele falou que, que nem eu tô falando O Decade comentou, aí de novo, né? Sempre que eu falo, sempre que eu tô cobrindo esses leaks Não são informações minhas Todos os créditos vai aqui pro Decade Ou pra galera do Master Dual Meta, né? Eu só tô repassando a informação em português pra vocês, né? Enfim Não são cartas novas, são só artes alternativas, tá? Aqui, vamos ver E Ele falou que é o novo Secret Pack Eu duvido que vá ser um Secret Pack novo Eu acho que é o que acontece quando tem atualização de Secret Pack De arte, né? Por um período de tempo ali 40, 50, 60 dias As artes alternativas entram no lugar das artes originais no jogo, né? Você só, naquele período, você só consegue tirar as artes alternativas Então, eu acredito que vai ser alguma coisa nesse esquema E vai ser mais tranquilo de conseguir dessa vez, né? Porque elas são SRs E eu acho que é a primeira vez que tá vindo uma SR com arte alternativa no Master Dual Aqui eu não tenho 100% de certeza do que eu tô falando Mas se não me engano Todas as outras artes alternativas que vieram no Master Dual até agora Foram R's Se teve alguma SR que ganhou a arte alternativa e veio Deixa aí na descrição Deixa aí nos comentários pra mim Mas eu tenho quase certeza que são as primeiras SRs que vão vir como arte alternativa Então Vai ser mais tranquilo de conseguir Tá? Vai ser legal Outra coisa muito legal que tá chegando É um pack Um secret pack, tá? Esse aqui é novo Vai ser um secret pack Colocando os Chimera Sim, aí ó O Chimera é um deck bom, cara O Chimera é um deck legal, tá? Hoje em dia ele já é um deck ali 6,5, 7 de 10, né? É um deckzinho que, pô, bem jogado ali no meio do mês Você vai pegar Mestre 1 Que vai fechar os torneios tranquilo Que você vai pegar o seu LV20 nas DCs, né? É um deckzinho muito, muito bom Muito legal E que melhora posteriormente com a chegada do Fiendsmith Então já deu pra ver que posteriormente Então fiquem tranquilos O Fiendsmith não vem desse mês, tá? A gente já vai falar da main box do mês Então vai ter os Chimeras na box, tá? Além do que O Decade falou que vai ter as cartas novas De Illusion, tá? E aqui fica um pouquinho genérico Porque tem muita coisa de Illusion, né? Inclusive os Azamina são Illusions, né? A maioria, se não todos, são Illusions Mas calma, Pirilampo, respira Eu acho 99,9% impossível de vir os Illusions, tá? Perdão, vir os Azamina Porque senão ele teria vendido o hype dessa box Em cima do Azamina E não do Chimera, tá? O que eu acho que é muito possível vir Nessa box aqui Como uma UR E uma UR importante pra você Se você tem o Chimera Ou se você quiser montar o Chimera A partir de agora Que é a Nightmare Aplentice, tá? É a carta que o Gryu Comentou muito dela Eu já falei dela aqui no canal Que ela é basicamente Mais um Search pro deck Do Chimera, né? Que você pode Special Summers Card Da sua mão Descartando uma carta Então você joga ela Descartando alguma coisa Então ela entra de graça na mesa E você só pode Fazer a Special Summa dela Uma vez por turno Dessa forma E se esse card for Normal Special Você pode adicionar Um Illusion Monster Do seu deck Pra sua mão Exceto ela mesmo, né? E você só pode usar Um efeito dela Uma vez por turno E aí ela tem Aquele efeito padrão De todos os Illusions, né? Que não podem ser destruídos Por batalha E por que que isso daqui Melhora o Chimera? Porque ela vira Mais um Search Pro... Cadê o nosso amigão Da vizinhança aqui? Cadê ele? Calma aí, calma aí Que a gente precisa achar aqui Pra eu dar a informação completa, né? Ele vira mais um Search Aqui pro Mirror Sword Knight Por que que não vai aparecer O Come Illusion? Enfim Ela vira mais um Search Pro Mirror Sword Knight, né? Que o Mirror Sword Knight Acaba sendo O Full One Card Combo Desse deck, né? Porque como você invoca Você não pode trazer a Cobra, né? Porque a Cobra tem que Se descartar da mão, né? Então Você busca o Sword Knight O Sword Knight vai buscar Um dos dois Quimeras aqui, né? Que quando eles entram Eles vão adicionar Quimera Fusion E um outro Beast Ou Illusion, né? Um Fiend, não Adiciona um Fiend E uma Quimera Fusion Pra mão E a partir daí Você tem a jogada, né? Então É Bem possível Que a Nightmare Aprendice Apareça, tá? E Aqui já falando Ela vai ser o R Com certeza Porque ela é um Novo Starter Pro Quimera, tá? Então ela é muito boa Ela com certeza Vai ser o R E um Palpite aqui Que eu acho que pode aparecer ali Como uma SR Remake perdida Na Sabox É o Phobos, tá? Ele não é uma carta muito boa Mas é um Illusion Exceed Coisa que a gente não tem no jogo Então Eu acho que ele pode vir a aparecer, né? E o efeito dele Aqui é dedução, tá? Eu não confirmo A única que eu tenho 99% de certeza Que aparece É a Nightmare Aprendice, né? Mas O outro que eu acho que pode aparecer Nessa box É o Phobos Que você pode Tragar até um monte de efeito Que o seu oponente controla Negar o efeito dele E depois Se ele batalhar Nesse turno Você pode tomar o controle dele Até o fim do turno É porque ele tem esse efeito, né? De não poder ser destruído por batalha Então você pode Negar o efeito Bater cabeça Puxar ele pro teu lado, né? Esse é um Quick Effect Se ele tiver um Card Illusion Como matéria E você pode usar o efeito Dele uma vez por turno Ele tem um efeito Que nenhum dos dois Podem ser destruídos por batalha Então eu acho que De cartas novas Que a gente vai ter Nessa box aqui É a Nightmare Aprendice E o Phobos E de brinde Ele falou que vai estar vindo Essas cartas aqui, ó Vai estar vindo Esses amigos aqui Na box também Uma coisa que é curiosa, tá? E assim Eu não sei como que vai funcionar É porque Os dois Diabolos De level baixo De Raridade baixa Eles são de Legacy Pack É estranho Você tirar uma carta do Legacy Que entre aspas É de graça E botar num Entre aspas Deque paga Num Na Malox Paga, né? Ambas são de graça Mas é só pra Dar um contexto aqui Só pra exemplificar E a outra Que já tem Um Master Um Secret Pack Jogar nesse pack Só achei curioso, tá? Mas é uma box De Quimera Com Illusions, tá? Então se você queria montar o Quimera E a box desse mês Não te interessar Tá aí uma boa opção Porque agora o Quimera Se torna um deckzinho Um pouquinho mais barato, né? Você vai precisar de Seis URs, né? Vamos colocar assim Porque vão ser os três Mirror Sword Knights E as três Aprendice, né? Além de duas aqui Da Quimera Phantom E uma A duas Da Guardian, tá? Então É um pouquinho caro Mas não é muito caro Porque Carta de extra deck É aquilo Não tirei duas Dá pra jogar com uma Eu masterizo o deck Ele jogando com uma Então é um pouquinho Mais tranquilo, tá? Tá aí uma boa opção Se você quiser Montar o deck Tá? Muito legal E eu vou ser sincero, tá? No Quebrar dos Ovos Eu acho que tá valendo Mais a pena A Esse Secret Pack Do Quimera Do que a box No geral Que a gente vai falar Agora, tá? Eu vou começar Do pior pro melhor Dessa box, tá? Aqui já falando Da Min Box A Min Box Que vai vir dia 7 Ah, só dando Mais uma vírgula aqui, tá? Vale lembrar Que Secret Pack O Decade Fala que vai acontecer Não necessariamente Vai chegar na atualização Do dia 7, tá? Então, tanto as artes alternativas Das Evil Twins, né? Das menininhas lá E O deck do Quimera Não necessariamente Tá? Não necessariamente Quer dizer Que eles vão estar vindo No dia 7 Pode acontecer De vir um pouquinho depois Pode acontecer De, sei lá Surgir hoje à noite Na loja Tá? Só quer dizer Que tá vindo, ok? Então Agora sim A Box de Novembro Vamos começar a falar Da Box de Novembro Eu vou começar a falar Dos piores Para os melhores Tá? O primeiro aqui É o Flame Swordsman O que tava faltando Vai chegar pra Box Eu sei que O que eu sei Dessa Box Do que dessas cartas Eu sei que Esse carinha É decente Tá? E tem Qual que é Spell Uma das duas Spells aqui São boas Tá? Onde que isso daqui joga? Toma uma D No vídeo de Playzizinha de música Que eu deixo de fundo Vamos dale Vamos dale Vamos dale Valeu Trivago É nóis Patrocina nóis Vamos pra cima O que eu sei É que Que nem eu falei Esse carinha é bom A fusão é boa E tem Uma das duas Spells aqui Que são boas Onde você usa Isso daqui Onde usa Spell de equipamento De uma forma decente Onde você usa Spell de equipamento De uma forma decente Mikanko E Infernobal E isso daqui Tem o adendo De ser guerreiro Tá? Então assim A não ser Que eu tenha Vivido numa pedra Nos últimos seis meses De o Guiô TCG Não acho Que o Flame Swordsman Puro vai acontecer Tá? Não acho Não acho Os Mikankos Que existiram No TCG Eu não vi nenhum Usando nada De Flame Swordsman De uma forma Atrativa Tá? Infernobal Tentou flertar Com isso daqui Pós-ban da Isolde Mas sem Isolde Infernobal Não existe Tá? Então Vamos ler as cartas novas Que eu de verdade Não sei o que que fazem E tem carta pra caralho Tá? Inclusive Isso daqui Pode ser o que Encareça A box Tá? Entre aspas E barateia As outras coisas melhores Não acho impossível Por ser deck de anime E tudo mais Então Vamos começar Pelo Mirage Swordsman Que Se um monstro Face up Fogo Que você controla For destruído Por batalha Por um efeito de card E aí pode ser Tanto seu Quanto do oponente Tá? Você pode forçar A destruição Você pode Passar o Summon Esse card Do seu cemitério Tá? Se ele estiver lá Quando o monstro For destruído Ou da mão Se ele não tiver É a mesma ideia Do Garunix Né? Se você buscar Se você buscar Na resolução Ele pode entrar Para o especial Beleza Durante o começo Da etapa de dama Se esse card Batalhar um monstro Do oponente Você pode destruir Os dois monstros Que estão batalhando Que efeito Merda E se esse card For destruído Por batalha Por batalha Ou por outro Efeito de card Você pode Special Summon Level 7 Ou menos Monsters Que tenha o nome De Flameswordsman Ou mencione Do seu deck Ou extra deck Tá? Então vamos ler O 7 ou menos Tá? Isso daqui é nível 8 Você O Metal Flameswordsman Ele não pode ser Special Summon 7 Então muito provavelmente É ele que você Que vai querer trazer Aqui no Mirage Né? Primeiro deve ser Special Summon Não Primeiro deve ser Special Summon Com a Metormorfose Máxima Que foi ativada Tributando um Level 5 Ou mais Meu Deus do céu Que deck Podre de ruim Tá? Depois a gente Dessa a Metormorfose Máxima Tá? Você pode Revelar esse card Da sua mão Adicionar um card Que mencione A Metormorfose Máxima Do seu deck Pra sua mão Exceto O Flameswordsman E se você fizer Você embaralha Esse card Dentro do deck Você só pode usar Cada efeito dele Uma vez por turno E toda vez Que seu oponente Ativar um card É feito Imediatamente Depois que você É feito Resolver Esse card Ganha 300 De ataque E se você Fizer Você causa 15 de dano Do oponente Tá Isso daqui É um A Wanda Beaten Pie Né? Isso daqui É um deck Que quer jogar Segundo E não consegue Nem jogar Primeiro Nem segundo Né? Beleza Fight Fight Flaming Dragon Ele vai pedir Um monstro Dragão E um Fire Warrior Monster Isso daqui Ignora As condições De invocação Não, né? Ah, então Isso daqui Não vem Por ele Beleza Esse é Durante Etapa de nano Quick Effect Você pode Targetar um Monstro De fusão Guerreiro Que você Controla E você Equipa ele No campo Ou no grave Aquele monstro Tá Isso daqui Bem ou mal Comba com Os Infernobos Né? Comba com o Reno Comba com o Não é Dreadnall Comba com O Reno E com o outro Lá, né? Com o amiguinho dele Que gosta De ter coisa equipada Só pode usar o efeito dele Uma vez por turno Enquanto esse card Estiver equipado Há um Flame Swordsman Ou há um Monstro Que o mencione O monstro Equipado Ganha 700 de ataque E pode fazer Um segundo É, isso daqui É um deck Que é da OTK Tá Isso daqui É um deck Meio estranho Que é da OTK A gente tem O Fighting Flame Swordsman Que se esse card For normal Special Você pode adicionar Uma Spell Trap Que mencione O Flame Swordsman Do seu deck Para sua mão E se esse card For mandado Para o cemitério Então provavelmente Fazendo fusão Ou fazendo link Você pode mandar Um Flame Swordsman Ou um monstro Que mencione Do seu deck Ou extra deck Para o cemitério Então pelo que eu estou lendo Aqui você pode querer Mandar o próprio metal Você pode mandar O Mirage Você pode mandar O Fighting Flame Então você Meio que tudo É um bom alvo Para ser mandado Para o grave Tem essa lamandra Que vai ser O dragão Para você usar Por engine Para fazer as coisas Deles Enquanto esse card Estiver equipado Um Flame Swordsman O monstro Equipado Ganha 7 centenas de ataque Ok Se ele ficar grande Você pode usar Cada efeito dele A seguir uma vez Por turno Se esse card Estiver na sua mão Ou cemitério Você pode targetar Um Warrior Monster Que você controla E equipar esse card Para aquele monstro Que você controla Como um Spell De equipamento Se esse card Fora enviado Para o cemitério Você adiciona Um Salamandra Spell e Trap Do seu deck Para sua mão Tá Aí Deixa eu ler A fusão Aqui Porque a fusão Eu sei que é Mais ou menos boa O que você pode Targetar um monstro Que o seu oponente Controla Destruir Se você fizer A causa 500 de dano Para o seu oponente Ok É uma forma De tirar Um monstro E causar um daninho Esse card Isso é um Quick Effect Se esse card Estiver equipado A um card De equipamento Ok Fácil de fazer Nesse deck E durante O inicio Da etapa De dano Se esse card Batalhar Você pode Dobrar o ataque Desse card Até o final Do turno Mas você O destrói Durante a fase Final É porque você Quer dar um OTK Porque ele vai Para 5600 Equipado Aqui Ele ganha Mais 1400 Ele vai Para 7000 E esse Tá batendo 7000 Duas vezes É difícil De segurar Eu lembrava Que esse carinha Aqui era O novo Boss Monster Do Flames No Swordsman Era a forma De matar Tem a Fighting Flame Swordsman Que é uma Quick Play Que você Você só pode Ativar um Desses efeitos Você adiciona Um card Do seu deck Para sua mão Que mencione Flame Swordsman Exceto ela mesmo Quando um ataque For declarado Envolvendo um Fire Warrior Monstro Que você controla Você pode Targetar um Card no campo Destruir Ela é meio Que uma Skyburn E quando Seu oponente Ativar um Card De efeito Que target Um Flames Swordman Ou um Monstro Que eu Mencione Você pode Negar Esse efeito E você Ativa Da mão Ok Essa carta É interessante Pena que o deck É ruim Mas essa carta É boazinha Tem a Flames Swords Helm Que é uma Magia Contínua Que o seu Oponente Não pode Ativar Efeitos De card Quando você Faz uma Normal Summon De um Fire Warrior Monster Ok Então é Para o efeito De normal Summon Passar Principalmente Aqui Do Fighting Flame De uma vez Por turno Você pode Mandar Um Monstro Da sua Mão Ou Face Up Para o Cemitério E você Special Summon Flame Swordsman Do seu Extra Deck E é Tratado Como uma Fusion Summon Ok Então isso Melhora Tanto O Fighting Flame Quanto Ultimate Flame Swordsman Você pode Mandar Um Monstro Da sua Mão Ou Face Up Caralho Você faz Os Bichão De graça Aqui Doideira De uma vez Por turno Quando um Monstro Declarar No ataque Você pode Targetar Um Warrior Monster Que você Controla Até o Final Desse turno O Monstro Perde Mil De Ataque E Os Outros Efeitos No Monstro But All The Other Monsters E os Outros Monstros Que você Controla Ganham Mil De Ataque Você Troca Mil De Um Por Mil Do Mesa Inteira Cara Por Essa Carta Aqui Você Vai Tomar Uns OTK Maluco Tá Ligado Tá Ligado Quando Você Tá O Exemplo Que eu Sempre Dou Quando Você Perdeu Aquela Você Perdeu Você Tá Naquele Strict Cinco Seis Seguidas Você Já Tá Tiltado Pra Burro Você Perdeu Pra Maxist Já Perdeu Pra Brick Você Perdeu Pra Um Khaled Você Perdeu Pra Top Deck Do One Off Snake I Ash Você Vai Enfrentar O Cara Que Flame Swords Então Assim É O Tipo Da Carta Que Vai Te Fazer Perder E Vai Te Fazer Tiltar Muito Tem A Salamandra Fusion Que É Uma Spell De Equipamento E Ela Que Faz A Fusão O Card Equipado Ganha 700 Atac Só Pode Ser Equipado No Monstro Fogo Se O Monstro Equipado Seria Destruído Em Batalha Você Pode Trocar Destruição Por Ela E Quando Esse Card For Equipado Ao Monstro De Fusão Que Você Controla Você Pode Mandar Esse Card Equipado E Ela Para O Cemitério E Se Você Fizer Você Special Summon Um Flame Swordsman Ou Um Monstro De Fusão Que O Mencione Direto Do Extra Deck Cara Tem Como Barate Algumas Coisas Nesse Deck Em Mano Tem Como Barate Algumas Coisas Nesse Traz Flames Swordsman Salamandra Fusion Equipa Traz O Ultimate Swordsman Ganha o Jogo Tá ligado Dá Pra Fazer Uns Memes Engraçado Aqui Tá Dá Pra Brincar Um Pouquinho Com Esse Deck Tem E A Última Carta Aqui Dos Flames Swordsman É Flames Swords Dance Que Swordsman Ou Que O Mencione E Depois Você Pode Mudar A Posição De Batalha De Um Monstro No Campo Você Pode Dar Um Book Né Você Dá Um Book Tá Durante A Fase Batalha Do Oponente Você Pode Banir Esse Card Do Cemetery Tributar Um Face Down Position Monster Você Pode Tributar Um Monstro Face Down Pra Com E E Feito De Cima E Você Special TK Disso Daqui Qual Que É Nome Da Spell Aqui É Max Metal Morph Vamos Ler Essa Max Metal Morph Max Metal Morph Max Metal Morph Ah Você Tributa Um Face Up Monster Special Summon Monster Que Não Pode Ser Normal Set Tá Pra Você Literalmente Trazer Aquele Bicho Lá Nesse Caso Né Ah Só Que Eu Acho Que Esses Dois Não Vem Porque Isso Isso Daqui É Coisa Recente Né Então Eu Acho Que Esse Amigão Aqui Não Vem Tá Esse Amigão Aqui Eu Acho Que Ele Não Vem Então Esse Amigão Eu Acho Que Não Vem Mas O Resto Aqui Já É O Suficiente Pra Você Dar Uns OTK Maluco Tá Mas Assim É O Que Eu Tô Falando Tá Dependendo Do Potencial Tá Dependendo Do Potencial Isso Daqui Possivelmente Vai Ser O Deque Mais Caro Da Box Porque Ele Tem Muita Coisa Pra Ver Tá E Isso Daqui Sendo Caro Pode Baratear As Outras Coisas Tá Ainda Mais Que O Nosso Próximo Deque É Outro Deque De Anime Né É Outro Deque De Anime Que Desenho Né O Yugi Muto Ele Ganha Entre aspas Cria Um Deque Para Ele Né Que Tem O Marshmallow Que Tem Aqui O Rei Caveiro Os Gadgets Os Bagulho Lá De Nível Né Que É O Paladino E A Não O Silent Swordsman Né É O Esqueci O Nome Português Mas É Silent Swordsman E A Silent Magician Ele Daqui A Cena Lá Do Final Da Batalha Do Yugi Com A Ten Que Ele Abre O Shine Sarcófagos Ah Eu Escolhi Essa Carta Não Sei Que E A Ideia Dele É Ser Meio Que Entre Aspas Entre Aspas Só Para Você Entender A Dinâmica É Ser Um Horus Só Para Você Entender A Dinâmica Porque Eles Vão Jogar Sempre Em Volta Aqui Do Pode Fazer Dragun Mas Não Não O Dragun Não Ficando Livre Isso Daqui Não Vai Se Tornar Bom Tá Esse Deque É Para Brincar Ele É Ainda Um Pouquinho Melhor Do Que O Flames Swordsman Mas Na Hierarquia Da Box É O Terceiro Pior Tá Ele Vai Rodar Em E Você Só Pode Usar Cada Efeito A Seguir Do Shine Sarcófagos Uma Vez Por Turno Durante A Main Phase Você Pode Adicionar Um Card Que Mencione O Shine Sarcófagos Do Seu Deque Para Sua Mão Exceto Ele Mesmo E Seu Oponente Special Summon Um Monstro Do Grave Exceto Durante Etapa De Dano Você Pode Escartar Uma Spell Target Um Desses Monstros E Mandar Para O Cemitério Então Ele Tem Essa Vibe Parecido Quorus A Spell Vai Fazer Muita Coisa Vai Tirar Monstros Do Campo Vai Gerar Recurso Vai Proteger Os Seus Bichos Então Tudo Roda Em Volta Aqui Do Shine Sarcófagos E Os Monstros A Gandora Que Ganha 3 Ataque Para Cada Card Banido E Se Não Me Engano Isso Eles Ganham X Valor De Ataque Para Cada Card Banido E Você Só Pode Usar Cada Efeito Do Gandora G Uma Vez Por Turno Se Você Controla O Shine Sarcófagos E Eu Falei Todos Eles Vão Ganhar Efeitos Quando Você Controla O Shine Sarcófagos Você Pode Special Summa Cards Da Sua Mão É Bem Parecido Com Horus Você Pode Pagar Metade Seus Pontos De Vida Destrua Quantos Outros Cards No Campo Que Foram Possíveis E Se Você Fizer Você Os Bane Isso É Um Efeito Parecido Com O Primeiro Gandora Só Que Eu Acho Que Ele Tinha Uma Outra Condição Para Destruir Bane Você Tinha Que Fazer Algum Paranau Para Destruir Bane Mas Você Aumenta O Nível Desse Carinha Pelo Número De Níveis De Cartas Destruídas Normalmente Quem você Vai Querer Trazer Mas Como Eu Sempre Falo Normalmente Não É O Que Vai Aconte No Real É O Mago Negro E Esse Mago Negro É Sempre Tratado Como Mago Negro Enquanto Ele Estiver Na Eu Comecei pelos Dois Justamente Para Dizer Tá Eu Avisei Que O Novo Icone Do Gandora Tinha Relação Com Isso Daqui E O Icone Lá Do Mobile Com O Mago Negro Então Esse Deque A A Deque 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 Você Pode Usar Cada Efeitos Desse Mago Negro Uma Vez Por Turno Se O Shining Sarcófago Estiver No Campo Você Special Trap Que Mencione O Dark Magician Diretamente Do Deque Então Você Pode Trazer É Que Na Verdade Eu Tenho Quase Certeza Que Essas Cartas Aqui Mencionam Dark Magician Tá Mas Por Exemplo Você Pode Trazer Eternal Soul Pode Trazer O Círculo Do Mago Negro Círculo Da Magia Eu Esqueci O Nome Lá Mas Você Pode Trazer O Círculo Lá Que Você Pode Ficar Fazendo Esse Loop Uma Vez Por Turno Você Dá O Gandora Destrói Ele Invoca O Círculo Bane Alguém Então Tem Esse Efeito Tem O Rei Caveira Que É O Rei Caveira Diferentão Enquanto Você Pode Enquanto Você Controlar O Shard Sacófago Você Pode Fazer O Normal Summon Desse Carinha Sem Oferecer Tributo Os Outros Summons No Campo Ganham 500 De Ataque Durante O Seu Turno E Se Esse Card For Normal Special Você Pode Tragetar Um Monstro Que Seu Oponente Controla Você Toma Controle Dele Até End Phase Mas Esse Monstro Não Pode Atacar A Não Ser Que Você Controle O Shard Sacófago Quando Esse Efeito For Ativado Então Eu Sempre Falo Se Tem Um Shard Sacófago Na Mesa Seu Dec Vai Melhor Ele Vai Ganhar Mais Efeitos Tem Os Gadgets Se Esse Card For Normal Special Você Pode Adicionar Um Shard Sarcófago Ou Uma Spell Que Mencione Do Dec Para Sua Mão E Se Esse Cara Foi Destruído Por Dessa Carta Com Esses Efeitos Ali Tem Os Atributos E Você Ativa Esses Efeitos Ela Ganha 1000 De Ataque Para Cada Carte Que Você Controla Que Seja Sainz Sarcófagos Ou Monstro Que Mencione Ok Isso Pode Ficar Grande E Uma Viz Por Turno Quando O Oponente Declarar Um Ataque Enquanto Você Controla O Shard Sarcófagos Você Pode Destruir Aquele Monstro Cara Essa Trap É Melhor Carta Do Deck Pareada Com Shard Sarcófagos Tá Lendo Aqui Agora Essa Trap Zinha Melhor Carta Do Deck Pareada Com Sarcófagos Essa Carta É Boa Tem A Silent Magician Zero Que Quando Seu O Nível Dele Pelo Número De Cartas Que Seu O O Número Está Comprando E Enquanto O Nível Desse Card For Maior Você Aumenta O Ataque Dele Pela Diferença Em 500 Eu Acredito Que Esses Dois Aqui Vão Ter Os Efeitos Parecidos Com As Formas Pequenas Né Ambos Vão Ganhar Ataque Pela Diferença De Nível Tá É Igual O Efeito Das Originais Né E Quando Seu Poder Ativar Uma Spell Card Os Seus Efeitos Enquanto Você Controla O Sarcófagos Você Pode Negar Ativação E Se Você Fizer Você Aumenta Nível Dele Em 1 Ok Então Vai Ser Igual As Versões Originals A Silent Magician Vai Negar Efeito De Spell Ele Vai Negar Efeito De Monstro Né Não É Um Card Ele Nega Um Efeito De Card E Aumenta O Nível Tá Então Eles Tem Os Efeitos De Negate Igual Original O Marshmallow Acredito Que Ele Não Possa Ser Destruído E Ganha Algum Efeitinho Extra Quando Ele É Destruído Enquanto Você Tem O Charmed Sarcófagos Enquanto Você Controla O Charmed Sarcófagos Esse Card Não Pode Ser Batalha E O Se O 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 Sumo Esse Card Da Sua Mão Então Ele Entra Para Você Não Tomar O O Que Vai Ter De Tem Pai Nos Rank Baixo Do O 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 for destruído por um efeito de card, você special sumam um dos outros marshmallows que estiverem banidos na sua mão, o deck ou o cemitério. E se você fizer, você dá mil de dano no seu oponente, tá? Esse carinha vai ser chato. Tem a Future Silence, que é uma quick spell, que combina com os silents ali, né? Você adiciona um monstro do seu deck pra sua mão, que mencione o Shining Sarcófagos. Ok, ele busca qualquer um, né? E se você ativa esse card durante a Battle Phase, enquanto você controla o Shining Sarcófagos, e um monstro que o mencione, né? Cada player compra cartas até eles tirarem 6 cartas na mão. Pô, a ideia é maravilhosa, o problema é você dar carta pro seu oponente até ele ter 6, né? Tem o laço que une, né? Ties that bind, que se não me engano, isso é o nome de uma skill no Dual Lynx. Se você controla um Shining Sarcófagos e um monstro que o mencione, você pode special sumam dois level 4 ou menos monstros com diferentes nomes da sua mão e o deck que mencione o Shining Sarcófagos. E se você fizer, você não pode invocar por invocação especial do extra deck pelo resto desse turno depois que esse card resolver. Ok, faz sentido, né? Porque meio que na prática você quer jogar com um main deck, né? Tem o Turn Silence, que você targeta um face up monster que você controla, você aumenta o nível dele em 3. E se você fizer, se você ativou isso em resposta a uma card do oponente, enquanto você controla o Shining Sarcófagos, e um monstro que o mencione, você nega os efeitos. Ok, isso daqui é muito bom, mas o problema é que você tem que ter um setupzinho tanto formado, né? E durante o cálculo de dano, se um monstro que mencione o Shining Sarcófagos batalhar, você pode banir esse card. E você encerra a battle phase. Meio bosta essa carta aqui. E a última... Ah, é a Dark Magician Remy Horror Force, tá? Isso daqui que essa bosta quer buscar. E eu lembro dessa carta que eu tirei umas 5 disso daqui nos booster da... De foto... De... LED. De LED. Quando o monstro do seu oponente declarar um ataque, ou quando o efeito que for ativado que destrua um monstro no campo, enquanto o monstro que mencione o Shining Sarcófagos estiver no campo, você destrói... Ah... Todos os... Ah... Quantos... Os monstros em ataques o quanto possíveis. E se você fizer o... Ah... E se você controlar o Dark Magician, você causa 15 de dano pro seu oponente, pra cada monstro destruído pelo resto desse turno. Ah... E se esse card resolver, a cada vez... Pela primeira vez que o... The First Star Meet Monster controla o dimension Shining Sarcófagos... Ah tá... E pela primeira vez que cada monstro que mencione o Shining Sarcófagos seria destruído, ele não é destruído. Ah... Essa carta é legal. Esse carinha é bom. A Spell precisa ser 3. Isso daqui você vai usar 3. Isso daqui você vai querer usar um 2. Isso daqui você vai querer usar um 2. E é outro deck que pode ser caro, tá? Porque assim... O Gandora vai ter animação, então ele vai ser o R. Isso daqui é o R, porque é um Dark Magician. Isso daqui vai ser o R, porque é o coração desse deck, tá? A partir daqui... Não sei. Mas garante que só aqui já tem 3 URs, tá? Esse daqui é o terceiro deckzinho da box. É um deckzinho bonito, mas não é bom. Vamos pro segundo melhor deck da box. E sim, eu vou fazer Mistério, tá? Eu vou fazer Mistério, foda-se. Porque o YouTube paga as contas daqui de casa, tá? E o próximo arquétipo que a gente tem é uma Dolce, cara. E uma Dolce... Assim, uma Dolce é um deck legal, tá? Eu não vou mentir. Esse deck é bom. O problema é que ele ser bom pra 2024 é foda. Porque... Qual que é a gímica do uma Dolce, tá? O uma Dolce, ele não quer ter carta no grave, porque todas as cartas aqui que caírem no grave, né? De uma Dolce, elas meio que vão bater no grave e voltar pro fundo ou pra dentro do deck. Eu não lembro de cabeça. Ele embaralha, né? Então, as cartas vão bater no grave e cair pra dentro do deck se embaralhando, tá? E isso daqui eu não lembrava, e o Prime e o Brian, se não me engano, falaram pra mim no Discord. Que eles não vão te locar só em terra. Os efeitos agora te locam em invocação de uma Dolce e em efeito de uma Dolce. Então, tipo assim, o que esse deck conseguia fazer de... Pô, não sei quem, não sei quem, não sei quem, estátua de terra, joga aí, tá ligado? Ele tendo um bounce, tendo uma negação, tendo uma destruição e tal. Esse deck perdeu. Porque como você fica locado em terra, você não consegue trazer a estátua de terra. Você não consegue, por exemplo, dar um Fenrir, dar um Vernossilf pra melhorar o deck. Eu acho que até dá, mas você chega num ponto que você fica travado, né? E a gente tem três novas cartas, que eu acredito que pelo menos uma delas vão ser o R. E eu chuto que vai ser a Princesa, né? Que é a Madosh Queen Tierra Frazee, né? Tierra Frazer, não sei falar francês. Ela pede três, level cinco Madosh Monster, mas você consegue fazê-la de Rank Up, né? Porque uma vez por turno você pode fazer a Exceed Summon dela usando o Madosh King Tjaramasu, que você controla, né? Você consegue fazer uma vez por Rank Up. E a Tjaramasu é essa daqui, né? É a pequenininha dela, que é uma Exceed 4. E o efeito dela é que uma vez no turno do seu oponente, né? Quick Effect, você pode detachar o material desse card. E se você fizer, você targeta até dois Madoshis cards no seu cemitério, em baralhos no deck. E se você embaralhou o mesmo número de cards que o seu oponente controla... Ah, peraí, como é que é? Você pode detachar dois Madoshis Monsters no seu cemitério, em baralhos no deck. E você embaralha no deck do seu oponente o mesmo número de cards que ele controla, né? E essa é a gímica do Madosh, tá? É isso que ele vai interagir. Ele vai fazer as coisas baterem no grave e saírem, né? E isso ocorre com o grave do seu oponente. Alguma coisa importante que você, sei lá, você jogou lá por algum motivo, ela vai bater e ser embaralhada. E essas interações. É destruir uma carta e voltar pra dentro do deck. É pegar uma spell, uma trap, ativar e embaralhar coisa. Devolver coisa pra sua mão, embaralhar coisa da sua mão. É isso que o Madoshis quer fazer, tá? O problema... É... Que... Como eu falei, ele vai ficar te locando... Em terra, em Madoshis, tá? E eles falaram aqui que eu não sei qual carta que é. A gente vai ler aqui agora. Dessas novas aqui. Que tem uma que você não pode ativar efeitos tendo um monstro no grave. Então, assim... É meio foda você jogar sem Hand Trap em 2024. Ah, mas o Tenpai consegue. O Tenpai é um caso à parte. O Tenpai é um deck buildado pra aquilo, né? Então, você querer jogar com um Board Breaker pra um deck que não necessariamente vai conseguir te matar, é meio complexo, tá? Ah, e se esse card na posse do seu dono for destruído por um card do oponente e mandado pro cemitério, você volta ele pro extra deck, né? É a gimmickzinha de sempre ficar voltando coisa pro deck, né? Tem a Mini Meowcaruns, que são uns gatinhos doce. Ah, que se esse card for Link Summon, você pode adicionar uma Doshi Card do seu deck pra sua mão. E você pode targetar um monstro no seu cemitério, Special Summon, uma Doshi Monstro da sua mão. E se você fizer, embaralha esse card dentro do deck. E depois você fica alocado nos efeitos do resto desse turno pra efeitos de uma Doshi, né? Você só pode usar efeito dela cada vez, uma vez por turno, né? E essa carta é boa, tá? Essa carta é boa, porque você chega fácil em Link 3 nesse deck, né? E tem a Desert, que é uma Trap normal, que você targeta um monstro no campo, incluindo uma Doshi Monstro. Você retorna esses monstros de efeito pra mão ou pro extra deck. E depois você pode Special Summon, uma Doshi Monstro da sua mão ou extra deck com um ataque igual ou menor que o desses retornados com o ataque original, né? E se uma Doshi Card no seu cemitério for retornado do deck ou do extra deck enquanto esse card estiver no seu cemitério, você pode atachar esse card com uma Matéria Exceed, né? Eu lembro que a Trap boa desse deck, eu acho que é você... É ela, que você targeta um card que o seu oponente controla e uma Doshi que você controla. Ou no seu cemitério, você nega o efeito, o card do oponente, se você fizer... Você retorna esse monstro pra mão. Essa carta é boa, tá? E eu, se não me engano, é ela que você rodava de interação, né? Além dos Exceeds. Então, assim, o deck melhora, mas ele não fica... O próximo deck que a gente vai falar, que ele fica extremamente forte com os suportes, né? É como eu disse, é um deck bom, mas você não poder rodar a Hand Trap é um pouquinho problemático, tá? Além de ser meio caro, né? Porque, se não me engano, de todas as Exceeds aqui, você precisa de três, né? Você precisa de três Tiara Massa, você precisa de três da Glossy Flour. E você precisa de duas aqui da Chocolatosa aqui, né? Da Chocolatinho. E pelo menos umas duas aqui. Então, tipo assim, é meio que hate de main deck nas cards de extra deck. Isso é meio salgado, tá? E o melhor deck da box vai ser o nosso queridíssimo e muito aguardado por vocês. Meu ódio, você fala dele, né? Eu meio que tava cantando. Eu meio que acertei dois dos quatro decks da box, né? Que eu previ que eu tinha quase certeza que ia ser o Melodius o deck da box desse mês. E o Charny Sarcófagos eu já tava cantando. Os outros dois decks eu errei, mas ainda acertei que são decks ruins, né? Porque eu tinha previsto o Ashnate e o Millennium. Eu acertei que são decks ruins, mas errei os decks ruins, né? Então, assim, do que tem no jogo, o que você já precisa ter na sua conta? Três Ostinatos, tá? Se você quer Melodius, já tem em mente que você precisa ter os três Ostinatos. Então, você já começa tendo que montar esse deck com 90 URs, tá? Ah, Marcos, vou craftar agora, beleza? Não, espera, porque pode ter reprint, tá? E aqui eu vou dar mais um palpite do que vem nessa box também, tá? Porque, como eu sempre falo, o Decade comenta de Arquétipos. Ele não comenta de cartas soltas. Então, vocês sabem que deve ter umas duas cartas aí, que eu sei que muitos de vocês querem ver, que deve estar chegando nessa box, chegando soltas, tá? Então, assim, a Ostinato pode ser reprint, porque eu acho um pouco improvável eles reprintarem a Blundiva. A Blundiva é que não pode ser destruída, né? E essa carta, assim, ela é meio bosta, tá? Você não vai rodar isso daqui no deck. Ela só é o R, porque, salvo engano, posso estar falando bobagem, ela é a carta principal da boneca que usa isso daqui no anime, tá? Quem assistiu o anime me confirma aí, mas, se não me engano, ela é a carta da boneca que usa o anime. Então, por isso que ela é o R, tá? Mas, a carta que você precisa é o Ostinato, ela é o R. E eu acho que ela pode reprintar, tá? Porque essa carta é uma Branded Fusion melhorada, né? Porque, pra quem não conhece, ela vai fazer... Se você não controlar nenhum monstro na mesa, você pode Special Summon fazer uma fusão, usando as cartas da sua mão ou do deck como material de fusão. Porém, ela não é uma vez por turno. Então, assim, a Branded Fusion, você dava... A Branded Fusion tomava Ashe, na época que você tinha mais de uma, você não conseguia dar outra. A Ostinato, não. Se você abrir com duas Ostinatos, você dá Ostinato, toma Ashe, dá... Você pode dar a segunda Ostinato, porque a condição pra invocar por fusão é você não controlar monstros. Então, você deu Ostinato, tomou Ashe, você pode dar outra Ostinato e sair jogando normal, tá? Então, essa carta é muito forte, ela é muito boa. O resto aqui você precisa ter a First Movement, você precisa ter a Link, isso daqui você precisa ter também, mas é SR, então, pouca bobagem, tá? Não se preocupe muito. E aí vem os suportes, tá? E o que eu acho que daqui que vai ser o R, tá? A vermelhinha, a menina vermelha, é quase certo que vai ser o R, tá? E a fusão, qual que é que protege? É você, né? A Batia, a Batia com certeza também vai ser o R, porque o efeito contínuo dela é muito forte, tá? Então, assim, garantidamente esses dois aqui são R's, tá? E aí a gente vê qual o caminho que eles vão querer seguir, se vai ser o caminho e o Bell, e fazer o deck ficar barato, então você ataca ali duas UR Brasil, vida que segue, ou se eles vão querer fazer o caminho Tempai. Se eles quiserem fazer o caminho Tempai, vocês podem crer que a CUPLE também vai ser o R, e a outra fusão também vai ser o R, tá? Eles vão enfiar a faca e rodar, se eles quiserem fazer o caminho de Tempai, né? Mas vamos começar lendo as duas aqui, que eu tenho certeza que vão ser o R's, né? A Baixa, por que eu acho que ela vai ser o R? Porque ela só pede dois monstros melódios, tá? E o efeito contínuo dela é muito forte, porque, enquanto você controlar esse card de Fusion Summon, os efeitos ativados dos seus monstros melódios não podem ser negados. Então você não pode dar uma Ashe, você não pode dar um Veiler, você não pode dar um Imperme, você não pode dar um Barone, né? Você não pode negar. E você só pode usar o efeito dela a seguir uma vez por turno. Se esse card for Special Summon, vocês podem Special Summon um monstro melódios do seu deck, né? E aí ela tem um terceiro efeito que também é muito forte, que se esse card for enviado para o cemitério, você pode targetar um melódios monstro no seu grave, exceto ela mesmo, e Special Summon em posição de defesa, tá? E na época que essa carta lançou, ela gerou meio que uma contradiçãozinha, não sei o quê, porque ela fala que, enquanto você controlar esse card por efeito, os efeitos ativados dos seus melódios Fusion Monstros não podem ser negados, tá? E salvo engano, ela pode ser negada. Então assim, você ativou o efeito ali de Special Summon, né? Você pode dar uma Veiler nela, e você dando uma Veiler nela, você tá negando ela, o efeito contínuo, então os outros monstros ficam ativáveis, tá? Você não pode negar os outros, mas o dela você pode. Salvo engano aqui, tá? O outro que a gente tem é a Refrain, que ela vai ter dois efeitos, o efeito de Pendulo dela, que é o efeito que eu mais gosto, é que você pode targetar um monstro melódios fusão que você controla, você manda um melódios monster do seu deck para o cemitério, e se você fizer o monstro targetado, ganha ataque igual ao nível, vezes 200 do monstro que foi enviado até o final do turno, né? Então ela vai dar um Foolish, e o efeito de monstro é que se esse card for Normal Special, você pode adicionar um melódios monstro do seu deck para a sua mão, exceto ela mesma. E se o melódios fusão monster for Special Summon para o seu campo, enquanto esse card estiver face-up no extra deck, você pode colocar ele na Pendulo Zone. Lembra do... do Akauchi? Do Super Heavy? Que, pô, fiz um link usando o Akauchi, ele caía no extra deck e trazia? Então, essa babaca aqui é uma escala 1, igual ao Akauchi, e ela tá aqui... Não, o Akauchi é a escala 8, né? E ela tá aqui para dar chain block no seu search, igual você fazia, por exemplo, com o seu Axel, igual você fazia, por exemplo, com o seu Soul Piercing. E ela tá aqui para depois você pendular os monstros melódios, tá? Então, essa carta é muito forte, ela com certeza vai ser o R, tá? As outras cartas aqui... Deixa eu ler outra escala, depois eu dei a fusão, né? É a Coupé. E o efeito de pendulo dela é que você não pode pendulo Summon, monstros, exceto monstros luz, né? Então ela dá o lock. E é por isso que eu acho, tá? Que eu tenho essa vibe que a melhor versão do Melodios vai ser a pura do Master Duo, tá? Porque o Snake Eye tá muito irritado. Quando ele jogou com o Snake Eye aqui, o Prosperity tava 3, Poplar tava 3, o Ash tava 3 ainda, você tinha tudo a 3, né? Então o Snake Eye já tá muito irritado. E o pessoal vai falar do Voiceless, só que eu acho que você quer ter Hand Trap no Voiceless, tá? Eu acho que você não quer ter Push, porque o Voiceless por si só, ele já interage muito bem sozinho, né? Tipo assim, parei o meu oponente, voltou pra mim, dei um Strave, comprei o que eu precisava, dei uma Safira, ganhei o jogo, né? Então assim, eu acho que o Melodios vai ser um dos decks que o pessoal tá olhando como Engine, mas ele vai ser melhor como puro, tá? E se você não controlar nenhum Face Up Monstro, que não seja Melodios, você pode adicionar um Melodios Spirit Trap do seu deck pra sua mão, tá? E lembrando, nesse caso aqui, nem a Ostinato, nem a First Movement são cards Melodios, tá? Elas não levam o nome Melodios, tá? Presta atenção nisso. E o efeito de Monstro é que se esse card for adicionado pra sua mão, exceto comprar, você pode... Você pode revelar esse card, Special Summon um level 4 ou menor Melodios do sua mão ou Grave, né? Então, ele é um Poplar pros outros, né? Ela foi adicionada, ela vai dar um Poplar e trazer alguém. E se um Melodios Spirit Trap do seu card for Special Summon no seu campo e quando esse card tiver no seu extra deck, você pode... Colocá-la na escala pêndulo, né? Mesmo efeito da irmã dela aqui, né? E só pode usar cada efeito dela uma vez por turno. A outra fusão nova que a gente tem é a Flowering, que por Quick Effect você pode banir até a End Phase qualquer número de Melodios, Monstros que você controlar. E depois você pode retornar a mesma quantidade de cards face-up que seu oponente controla pra mão. Então, é uma interação muito forte, né? E se esse card for... 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 E se esse card, sob o controle do seu dono, deixar o campo por um card do oponente, quando ele for fijo de um sumo, na mesma ideia do Mirror Jade, né? Você pode Special Summon um Melodios Monstro do seu deck ou extra deck, exceto ela mesmo, tá? E lembrando, ela fala extra deck ou main deck, então você pode trazer as escalas face-up, tá? E a última nova carta é a Melodios Conserto, que você fijo um sumo, um Fairy Monster do seu extra deck, usando os monstros que você controla da sua mão, campo e ou escala pêndulo. Então assim, você lembra aqui que você já tem o destinato com a carta babaca? Então, você tem outra spell de fusão, que é a Conserto, né? A Conserto pode pegar as suas escalas, usar as escalas para fazer alguma fusão que você precisa, invoca a fusão, a fusão dá efeito, as escalas dão efeito, voltando para as escalas. Isso é muito forte, tá? A vantagem da Conserto é que você só pode usar o efeito dela uma vez por turno. E ela tem um segundo efeito, que se um Melodios Conserto e um Monster for mandado para o cemitério, enquanto se cart vem no seu cemitério, inclusive durante a etapa de dano, você pode colocar esse card no fundo do deck e comprar uma carta. Então ela também é uma carta do... Ela é igual a... a spell de fusão do... do Metal Fools, né? Quando ela cai no grave, você pode voltar ela para o fundo do deck e comprar uma carta. Essa carta é muito forte, e aí fica pareada aqui com a Refrain, fica pareada com a Baixa, esse deck fica muito forte, fica muito bom, tá? Se você quer abrir a box, é por esse deck, tá? Ah, mas eu gosto de Chained Sarcófagos, meu mano. Foca no deck bom, e se vier Chained Sarcófagos, é um extra, tá? E é que nem eu falei, o problema é que depende de qual caminho a Konami vai seguir. Ela vai querer, pô, deckzinho de anime, vamos encarecer o deck de anime, fazer o Flame Swordsman e o Chained Sarcófagos ser caro. Reprintar o Ostinato e botar uma UR. Pô, é só a... é só a Refrain. Opa, é só a Refrain. Porra, coisa linda. Coisa linda, tá ligado? Ah, vamos querer baratear os decks de anime e fazer a vibe do Tenpai no Melodius. Pô, dessas cinco cartas novas, quatro vem o R, tá? Quatro vem o R. Então, assim, depende do que a Konami vai querer seguir, tá? Porque o que tem no jogo é barato. E como eu sempre falo, não acho que precisa craftar o Ostinato agora, porque ela pode reprintar. Não sei se ela vai, não quer dizer que ela vai, mas ela pode reprintar. Porque ela junto com o Madosh são os únicos dois arquétipos da box que tem coisa no jogo R, né? Então, assim, normalmente vem dois a três reprints, pode ser o Ostinato e dois Exceeds do Madosh, por exemplo, né? Então, eu acho que tem uma grande chance da Ostinato vir reprintada. E aí, vocês devem estar falando, ah, pô, mas qual que é o seu palpite? O que você falou que você acha que você vem solto? Eu acho que você já deve imaginar, né? Eu acho que você já deve imaginar o que deve vir. Porque a gente tem dois slots que normalmente vêm de box, de carta solta na box. E eu acho que o primeiro é sempre a minha aposta, que é o Varudas, que vai ser um Omni Negate de dois monstros nível 10. Isso daqui vai entrar, obviamente, no Yubel. E a nossa cartinha que falta, opa, que eu apertei e botei errado aqui, perdão, que falta, que é o nosso Snake Eye de Aboestar, né? vulgo o Poplão Parrudo, tá? E assim, dado o Snake Eye puro, tá? Do jeito que a gente tem aqui um Poplar, um Ash, uma Wanted, uma Wanted, é, uma Wanted, né? Vai voltar a ser o melhor deck do jogo, o Snake Eye puro? Mas, porém, entretanto, todavia, isso daqui se torna um alvo melhor pra você trazer, tá? Você agora vai, você não precisa usar o Oak, por exemplo, você não vai precisar usar o Birch, você prefere usar esse mesmo rate aqui, que você já tava usando, né? Um, 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 três Wits, uma Wanted, né? No Snake Eye, Fire King, só que aí você bota o Poplão, né? Porque o Poplão, ele pode entrar da Spirit Trap Zone colocando um outro Fire, ou Piro, não lembro. Fire Monsters, coloca um Fire Monster ali na Spirit Trap Zone como uma magia contínua e invoca ele pro especial. E aí ele é um nível 8, ou seja, ganha acesso relativamente fácil a um XC de 8, tá? Então, eu acho que vão ser as duas cartas, tá? Porque, assim, a box tá muito bobinha até agora, eles precisam ter alguma coisa pra forçar. Sabe qual foi a box do AG? Que, pô, tinha o AG, tinha o Ragnarraica, que são boas cartas, mas, pô, eles meteram a Black Goat? Vai ser alguma coisa nessa vibe, tá? Então, não me surpreenderia ter o Poplão e o Varudas nessa box, tá? Bom, o vídeo ficou imenso, o vídeo ficou gigante, deu quase uma hora, mas deu pra cobrir a box inteira, tá? Só lembrando, ela sai dia 7, então, fiquem ligados aí que vai ter vídeo cobrindo. Eu, como vocês sabem, eu tô com aquela problema na conta, eu não tô conseguindo logar, tô tentando ainda, não tô conseguindo mandar. Já mandei ticket pra Konami, eles deram a resposta mais genérica possível do mundo, tá? Então, me desculpem, não vai ter abertura da box e não vai ter live abrindo, igual prometi mês passado, porque eu não tô conseguindo, tá? É só por isso. Mas, eu muito provavelmente vou abrir a box principal, tá? Pra montar o Melodius e a gente fazer o guiazinho inicial. Marcos, qual é uma versão que você vai montar? Muito provavelmente a pura, tá? Então, se você for querer jogar com Snake Eye Melodius, se você for querer jogar de Voices Melodius, se você for jogar com a sua versão em si, que eu não sei qual pode ser, manda pra mim que eu aceito, a pura, muito provavelmente eu vou jogar na minha conta, tentar ali jogar no Mestre 5, Mestre 4, Mestre 3 ali, não vou pegar o Mestre 1 porque essa, essa, essa honra, sacanagem, mas isso eu quero pegar com o Tempai, porque vocês sabem que eu gosto muito do deck, tá? Então é isso, meus queridos, comentem aí, o vídeo ficou enorme, se você chegou até aqui, comenta, comenta pudim aí, pra eu saber quem chegou até o final, e é isso, tá bom, meus queridos, então, valeu por terem assistido, membros, os vídeos saem entre hoje e quarta-feira, tá? Sai antes da box, tá? Os 4 decks novos saem antes da box, e comentem aí o que vocês estão esperando, tá bom? Então é isso, meus queridos, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva, coloque no Discord que tá aí na descrição, considera venha membro, e é isso, tá bom? Amanhã tem vídeo, amanhã tem vídeo do Sprite, não sei se tem live hoje, vamos ver, se tiver vai ser na conta do Hero pra gente jogar com deck ult, tá bom? e até a próxima.